Olá, eu sou Gisele, do Vitamina de Poesia, e agradeço a sua participação conosco. Se tanto me dói que as coisas passem, se tanto me dói que as coisas passem, é porque cada instante em mim foi vivo, na busca de um bem definitivo, em que as coisas de amor se eternizassem. A Sofia de Mello Brayner Andressi